O Sim Comerciários, que é o Sindicato dos Empregados do Comércio de Piracicaba, fechou acordo com o Sindicato do Comércio Varejista, que é o Sim Comércio, que possibilita a abertura do comércio no Feriado Nacional da Independência neste próximo dia 7 de setembro, assegurando diversos benefícios à categoria. Conforme o acordo, os estabelecimentos comerciais de rua, então poderão funcionar das 9 horas da manhã até as 16 horas, enquanto que o Shopping Center de Piracicaba vai abrir das 12 horas até as 20, do meio-dia às 20. E os supermercados têm a sua escala própria. O presidente dos Sim Comerciários, Vitor Roberto, destaca que tanto a abertura dos estabelecimentos como a presença do trabalhador são facultativas. Ele disse em nota, houve um apelo do setor patronal e tivemos a sensibilidade de possibilitar que o comércio funcione, visando possibilitar a ampliação das vendas, até porque viemos num momento, né, ainda, exatamente, muito difícil da nossa economia, com uma grande onda de desemprego no nosso país. ressalta, então, aí o presidente dos Sim Comerciários, que é o Vitor Roberto. Então, estará aberto, Neto, nesse dia 7 de setembro, o comércio, mais uma vez, o comércio de rua vai funcionar das 9 horas da manhã até 16 e o Shopping do meio-dia às 8 da noite. Sim Comerciários, um abraço a toda a equipe do Sim Comerciário. Parabéns a todos os nossos amigos que trabalham no comércio. O PIB da cidade de Piracicaba, boa parte dele vem do comércio local. Parabéns, vamos prestigiar o nosso comércio local, que é a geração de emprego. Parabéns a todos.